Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empoçados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. A importância é discutir todas aquelas ações que são necessárias para uma boa condução do país, principalmente dentro do campo da economia. E a cada momento que renova o mandato, também renova as esperanças da sociedade, porque tem exatamente depositadores parlamentares que aqueles vêm com esta determinação de trabalhar por dias melhores. Esperamos poder contribuir bastante, juntamente com todos os parlamentares do Congresso Nacional, e de tal forma que a cada dia a gente possa contribuir para o país e, fundamentalmente, buscando o equilíbrio da economia. Eu trabalho muito com a bandeira da segurança pública, por entender que a segurança pública é a pauta do dia. Nós precisamos trabalhar maiores investimentos, precisamos trabalhar o aumento da estrutura da segurança pública e, fundamentalmente, buscar a democracia desta segurança. Tem sido divulgado, culturamente, nos meios de comunicações brasileiros, a decadência da segurança pública. E essa é uma bandeira que eu defendo há muito tempo. Como também a bandeira da educação. Eu acho que são dois pilares fundamentais que precisamos debater e buscar maiores investimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto